Umbanda, 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 Apresenta Refletiu a luz divina, com todo o seu esplendor É no reino de Oxalá, aonde há paz e amor Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar Luz que veio de Aruanda, para tudo iluminar A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz É força que nos dá vida, e a grandeza nos conduz Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há Levando ao mundo inteiro, a bandeira de Oxalá Refletiu a luz divina, com todo o seu esplendor É no reino de Oxalá, aonde há paz e amor Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar Luz que veio de Aruanda, para tudo iluminar A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz É força que nos dá vida, e a grandeza nos conduz Amante, filhos de fé, como a nossa lei não há Levando ao mundo inteiro, a bandeira de Oxalá 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 Levando ao mundo inteiro, a bandeira de Oxalá